Música A banda X Positivo grava hoje à noite o seu primeiro DVD promocional acústico. O evento ocorre no Clube 7 de setembro e a expectativa já é grande no local. Uma grande estrutura está sendo montada no Clube 7 de setembro para a gravação do DVD acústico da banda X Positivo. A semana foi de muito trabalho para a equipe de Som e Luz e também para os integrantes da banda no acerto dos últimos detalhes para o evento que começa logo mais às 8h30 da noite. E a expectativa já é grande conforme o vocalista Leandro Lages. A expectativa é enorme, a gente está ansioso para caramba, estamos loucos já para ir para lá, ficar lá, subir no palco e poder tocar. A ideia surgiu pelo convite do Pratas da Casa Acústico, pela Rádio Light. Então a gente está aí com os nervos agora, a flor da pele. Graças a Deus foi um sucesso a venda dos ingressos, o salão está lindo, está muito massa. Eu convido realmente as pessoas para irem lá assistir porque vai ser um evento que vai valer a pena, que vai ser uma coisa que vai acrescentar e que com certeza vocês vão sair de lá melhor do que vocês chegaram. E o repertório, tem como adiantar um pouquinho algumas das músicas? Olha, tentando manter o mistério, vai sair bastante coisa, vai sair bastante do que a gente chama de trop rock, que é o nosso estilo e alguns temperos especiais, assim, que dá para adiantar talvez alguma coisinha espanhol e até mesmo roupa nova vai acontecer hoje de noite. O evento começa às oito e meia da noite. Além da gravação do DVD acústico da banda X Positivo, haverá desfile de moda das lojas Caminata e Santa Intimidade. O ingresso custa 15 reais. No especial do Informativo Notícias do fim de semana, você confere entrevista completa com o pessoal da X Positivo. Campeão sul-americano em 2009, 14 vezes campeão brasileiro, campeão da Copa do Mundo, Alemanha 2008, 17 vezes campeão gaúcho, bicampeão pan-americano e muitos outros títulos fazem parte da carreira de sucesso do lajadense Marcel Stirmer. Amanhã à noite, ele apresenta em lajado a turnê Michael Jackson, o rei do pop. O espetáculo ocorre às oito da noite no ginásio Nelson Branquer. Os ingressos custam 15 reais arquibancadas e 25 reais cadeiras. Amanhã é dia nacional em defesa dos municípios. O presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquaria, Anvate, José Luiz Sense, fala sobre o assunto ao Informativo Notícias. Bem, esse dia em defesa dos municípios nós criamos agora na última Marcha Brasília, em que os prefeitos têm feito todos os anos grandes lutas em defesa dos seus municípios lá em Brasília. Mas às vezes as nossas lutas ficam muito solitárias, os prefeitos sozinhos lutando contra uma força muito grande, que é o poder central lá. E esse dia de mobilização realmente é envolver a população, a comunidade, as pessoas que precisam do atendimento diário lá na prefeitura, precisam do atendimento da saúde, da educação, enfim, todas as atribuições que uma prefeitura tem e precisam saber de onde vem o recurso. Porque atualmente o governo federal vem repassando o trabalho para as prefeituras, tanto na saúde quanto na educação, mas não tem repassado recursos. E isso tem nos preocupado muito e nós gostaríamos que a população se enganjasse nessa nossa luta e fizesse o contato com o seu deputado, com o seu senador, com o seu governador e que fizesse com que essas autoridades votassem as coisas que interessam realmente ao município. Ao que o senhor atribui essa falta de desinteresse muitas vezes da comunidade pela política? É uma pena, às vezes desacreditam porque o político é corrupto, o político é complicado, mas a política precisa ser tratada seriamente até mesmo pelas pessoas comuns. Ou seja, nós precisamos eleger políticos que tenham realmente comprometimento com as pessoas e políticos que possam defender as nossas reivindicações para que nós possamos atender nós prefeitos, atender a nossa comunidade com a mesma intensidade, com a mesma vontade de bem atendê-los. Ou seja, a saúde, por exemplo, é uma questão seríssima. Hoje nós estamos lutando há seis anos para aprovar a emenda 29 e nós não conseguimos aprovar na Câmara, que é a regulamentação de quem é que vai colocar o dinheiro na saúde e quanto vai colocar na saúde. Então isso é um desafio que os prefeitos estão enfrentando e que precisam, sem dúvida nenhuma, para que isso aprove do apoio das pessoas, da comunidade, das associações. Mande e-mail, telefone, cobre dos seus deputados uma participação mais efetiva nessas decisões para beneficiar o município, que em síntese vai beneficiar, na realidade, a nossa comunidade, a nossa população. E nesse dia 23 de outubro, acredito que os municípios tenham muito a dizer, né, presidente? Em relação ao nosso Vale do Taquari, qual é a avaliação que o senhor faz nesse momento? Assim, as pessoas... O vale, ele tem que se destacar de alguma forma? É preciso refletir sobre alguns pontos? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nós temos que refletir sobre bastante. Alguns pontos são bastante. E principalmente nessa nossa representatividade política. É um momento que nós estamos antes de uma eleição e precisamos refletir realmente o que nós estamos fazendo para a próxima eleição. Porque acho que a participação dos nossos políticos, da nossa comunidade, e elegendo pessoas da nossa comunidade, isso é fundamental. Isso tem que começar pelas associações, pelos prefeitos, pela Câmara de Vereadores, realmente se comprometer com políticos comprometidos com a região. Isso é fundamental. O Informativo Notícias termina aqui. Lembre-se que você também pode conferir os nossos telejornais através do site www.tvinformativo.com.br. Tenha uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.